Só ele mexe com milhões de corações pelo Brasil. Só ele reúne a elite do nosso futebol. Só ele pode ser chamado de um campeonato mais difícil do mundo. E domingo, é dia do Timão dar o pontapé inicial na batalha por mais um título em 2019. Mas o desafio é na casa do campeão baiano. Bahia e Corinthians, 4 da tarde. Oferecimento Chevrolet Tracker, retome a cidade. Casas Bahia, ofertas imperdíveis para a sua lavanderia. Estomazil com triplo poder antiácido, estômago sem tio, estomazil. Brahma, um brinde ao que realmente importa. Itaú Empresas, buscando um parceiro para o seu negócio. E Vivo, sua mãe merece tudo. Tem tudo na Vivo.